Uma família está desesperada à procura de uma adolescente que desapareceu em Belfor Roxo junto com uma amiga. Testemunhas contaram que as duas foram jogadas por homens encapuzados dentro de um carro que saiu em alta velocidade. Uma dor que parece que pegaram meu coração e estão batendo com o martelo assim o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Aquela dor que não acaba. Camille Pereira Damião, de 14 anos, e uma amiga da mesma idade, estão desaparecidas há quase duas semanas. Camille morava com a avó materna no bairro Nova Aurora, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo Vanessa, Camille e amiga trocaram mensagens com o suspeito momentos antes do desaparecimento. Alguém marcou alguma coisa com elas, elas foram e de lá não voltaram. Testemunhas contaram que as adolescentes foram sequestradas por milicianos da região. Jogaram no carro. Dizem que eram os homens encapuzados e jogaram no carro. Então eu creio que não está viva. Disseram que ela estava envolvida com um rapaz que tinha colocado uma boca de fumo na favela do Sábio. A família recebeu uma denúncia sobre os corpos das vítimas. Testemunhas contaram que as adolescentes teriam sido assassinadas e depois queimadas. A família fez buscas em diferentes unidades do Instituto Médico Legal. Também pediu ajuda em várias delegacias. Entre elas, a divisão de homicídios. Mas a decepção foi ainda maior. A gente falou, ah, a polícia não pode ir lá despreparado para invadir o mato para procurar. Eu posso? Eu estou grávida, estou nessa situação aí. Eu posso e a polícia não pode procurar ela. Quem tiver informações sobre o paradeiro das adolescentes pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone é 2253 1177. Se alguém fez alguma coisa com ela, sabe de alguma coisa, que entre em contato com a família, que a família está toda sofrendo, entendeu? Ou se ela mesmo estiver por aí, escondida, ou com medo de voltar para casa, que ela volte, que a família dela ama ela e está procurando ela.